Tem muitas mudanças dos filmes para os musicais da Disney, né? Eles sempre tem mudanças, até porque a Disney entende... Primeiro, é uma outra linguagem muito distinta. Muita gente fala da versão. Por que não mantiveram a mesma versão? Eles entendem que no musical a gente não está limitado ao momento em que a animação abriu a boca. Aqui ela tem que falar a palavra com O. Porque a boneca está fazendo o desenho. Aqui não existe essa limitação. Aqui pelo contrário. Existe uma liberdade muito grande. E repara, a Disney nunca faz versões das músicas iguais às do desenho. É que o departamento teatral da Disney gosta dessa mudança. Acha que para a linguagem de teatro a versão tem que ser talvez um pouco mais específica ou abordar um outro lugar do personagem, sabe? A nossa diretora, a Lynn, ela é muito objetiva. No primeiro dia, tipo, já fiz a música do linguado, já fiz a minha música de livre escolha, tipo, na hora, e é isso, ela ia me dirigindo, faz isso, faço, não sei o que. E aí ela falou assim, Lucas, eu quero que o linguado... Isso nas audições, né, já. Quando eu fui cantar o She's In Love. She acts like she don't see me. She doesn't even speak. She treats me like she me left over from last night. She's in love. She's in love. She's in love. She's in our hips. How they swish. Well, 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 well. Eu meio que levei uma coreografiazinha pronta, assim, porque eu ouvi a letra, eu falei, gente, essa letra, ela é muito, tipo, ah, balançou o quadril, eu não sei o que. Eu falei, vou enlouquecer. Pus quadradinho de... quadradinho da Anitta, eu coloquei single ladies. O melhor de tudo é que na hora que eu acabei ela fez assim... Não é possível. A Fernanda, a Fernanda, ela falou, eu não acredito que você encaixou na pequena sereia um quadradinho da Anitta, Lucas, obrigado por isso. E aí, depois que eu fui descobrir que era exatamente isso que ela queria. Tipo, como se o linguado projetasse assim, falasse, olha, se eu for desse jeito, Ariel vai ficar comigo e não vai ficar com Eric, sabe? É meio que isso, assim. Eu sabia desde o começo que ela tinha que ser uma coisa drag, porque a inspiração da Úrsula, do desenho da Úrsula, foi feito numa drag dos anos 70, chamada Divine. A roupa, ela usou uma coisa, tomara que caia, ela é meio bagaceira, ela tem essa pegada. Então, eu já sabia desde o começo que era ali que eu tinha que beber nessa fonte, né? Essa coisa da drag, de se achar ali, é uma coisa da característica da Úrsula. A Úrsula, ela se gosta muito. Esse é um dos motivos que ela brigou na história, se você for procurar a história dela, é um dos motivos que ela briga com o Tritão. O Tritão tem essa coisa de aparência, todo mundo tem que ser perfeito naquele padrão dele. E ela fugia disso, e isso irritava muito ele. Essa coisa de ser fora do peso, tal, gordinha. Ela se achava linda, de ter os tentáculos, ser diferente dele, né? Era engraçada essa história. É um afogamento, o Eric passa por uma tempestade e acontece um afogamento, onde Ariel vai resgatá-lo. Então, essa cena eles fizeram de uma maneira tão deslumbrante. Quando você assiste, você parece que tá no fundo do mar mesmo. E eu sou suspenso por cabos. Eu nunca tinha feito absolutamente nada de cabos. Eu tive que aprender, inclusive, a fazer um looping, assim, sabe? Mas é tudo técnica, sabe? Então, veio a mulher dos Estados Unidos, ensinou a gente, foi tudo tranquilo. E a cena tá lindíssima, é uma das mais faladas, assim. Eu fico muito orgulhoso disso, de fazer principalmente essa cena. No segundo ato, eu entro quase em todas as cenas. É cena sim, cena não, cena sim, cena não. Ou cena sim, cena sim, cena sim, cena sim, sabe? E numa dessas cenas, é a cena que eu danço e canto. Que eu falo pra ela, como ela tá muda, ela não fala nada. Eu preciso que eu me comunique, que ela se comunique comigo de alguma maneira. Então, eu falo pra ela que dança, fala mais do que muitas palavras, né? Dança é a língua que vem do coração. Eu acho isso tão bonito, porque eu também danço. Então, eu acho que isso representa muito a minha carreira. É muito gostoso, assim. Eu sempre gostei de fazer coisa pra criança. Quer dizer, o espetáculo é pra família toda, mas tem um envolvimento com o público infantil muito grande. E é muito mágico, assim. Eu sempre fui e ainda sou um cara que cresceu não querendo crescer. Então, toda história de criança, todo universo fantástico me fascina. E poder ouvir a reação das crianças na plateia, ver a vontade delas... A hora que a meninada vê a Ariel entrando, gente, parece um show de rock. As crianças interagem com você. Então, de repente, você vai acontecer alguma coisa, você vai falar... Não, Ariel! Sabe? Você escuta, é uma coisa incrível. Que legal. E aí, no final, você encontra as crianças no stage door, sabe? Sim. E elas ficam encantadas. Você fica com os olhos delas tão brilhantes, assim. Então, cara, isso não tem preço. Meus sobrinhos já vieram, os três. Ou até o pequenininho, que não fez nem um ano ainda. Ficou assim, ó. Tipo, não conseguia piscar. É muito legal. É muito especial. E na maioria das vezes... O meu sobrinho, engraçado, ele veio me acompanhar aqui, na entrevista. Junto com a minha irmã. Aí ele falou... O linguado já chegou, tio? Eu falei, vai chegar, calma. O linguado é o mais legal. Isso. Tá vendo? O tio dele, que ele cagou.